Fala goleiro, você é um goleiro alto e está tendo dificuldade no futsal, está vindo do campo, transição para o futsal e está tendo dificuldade em fazer defesas ou não sabe qual é a melhor posição para você? Esse vídeo é para você hoje, vou estar trazendo para você algumas dicas que você pode estar utilizando no futsal e você sendo um goleiro grande vai te ajudar muito, vai evitar tomar muitos gols bobos no meio das pernas ou até o seu posicionamento vai melhorar bastante, beleza? Fica até o final do vídeo, vou estar mostrando essa dica para vocês, bora lá! Então bora lá, esse vídeo aqui é para a galera que mandou mensagem, tem muitos goleiros aí que estão vindo do campo ou são goleiros altos e estão tendo dificuldade no futsal para estar se adaptando pelo tamanho. Eu digo para vocês que isso não é um problema, é mais uma parte de adaptação, você tem que se conhecer, tem que saber qual é o melhor gesto técnico para você, qual é o melhor posicionamento para você, tanto o grande como o pequeno. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo só para goleiros grandes. Se você é um goleiro pequeno, baixinho ali, de 1,60 a 1,70 no máximo e está tendo dificuldade também em bolas altas, quer saber um vídeo diferente, comenta aqui embaixo, faz o vídeo para a gente aqui também pequeno, aqui para o goleiro pequeno que eu vou estar montando o vídeo aqui. Hoje é só para goleiros grandes, goleiros altos, altos que eu digo em 1,85 para cima em 1,90, 1,95, tá? Isso daí que você acha que já é um pouquinho complicado, não é. Pelo contrário, eu acho que é uma vantagem muito grande que você sendo um goleiro grande, se você soubesse se posicionar na área, você cobre muito espaço. O exemplo disso aí são goleiros espanhóis que fizeram com adaptação da Cruz, utilizando o tamanho deles aí com as defesas a Cruz, Paco Sedano, Luiz Amado e utilizaram muita postura, gesto técnico, bastante defesa com os pés, mas bastante defesa a Cruz, só de posicionamento. Então hoje eu vou estar trazendo um pouquinho para vocês desse meu conhecimento, que eu utilizo muitas vezes, eu tenho 1,84, não sou muito grande, mas eu posso utilizar muito a minha postura, o gesto do meu corpo, a Cruz, utilizando ali para mais espaço com o meu corpo. Espero que possa estar ajudando com vocês. Beleza? Primeira coisa muito importante que você que é goleiro alto tem que aprender é bola próximo da área, eu tenho que utilizar os pés para defender também. Eu não posso ser um goleiro grande e querer ficar defendendo bola rasteira aqui com as mãos, se a bola está muito próximo da área, eu não tenho tempo de reação. Isso atrapalha muito, então um desses problemas acontece muito quando o pessoal vem do campo para o futsal. E aí quer defender toda a bola com a mão. No futsal, a bola sendo um pouquinho mais rápida, a distância menor, você tem que ter mais agilidade com os pés, só com as mãos você não vai conseguir defender. Então o que eu indico você, sendo um goleiro grande, começar a treinar um pouquinho em defesa do espacate, atacar a bola com os pés, saber utilizar bem os seus pés. Então quando a bola estiver próximo da área, você sendo um goleiro grande, você fica em pé. Você não tem que abaixar aqui e ter dificuldade para fazer quedinha e deixar lá em cima. Então a bola próxima da área, sendo um goleiro grande, você fica esperto com a mão no alto e as perninhas embaixo para defender. Essa é a dica. Então trabalha o seu trabalho de defesa com os pés, trabalho de reação, atacando a bola com os pés, isso é fundamental e vai te ajudar muito. Você sendo um goleiro grande, você estando nessa posição aqui, qualquer bolinha que vai lá no cantinho, você consegue atacar com os pés, consegue atacar com uma espacata e ao mesmo tempo ficar com as mãos em cima lá. Beleza? Outra coisa muito importante que vocês muitas vezes não fazem, não utilizam, é a saída um contra um, utilizar a cruz. Muitas vezes os caras vêm do campo, eles vêm aqui nessa daqui, certo? É, legal? É legal. Só que olha a distância da perna que eu deixo. Em vez de utilizar isso, utilizar a saída um contra um na cruz, abrindo bem o espaço, fechando aqui, o seu corpo, você já consegue fechar quase toda a porta. Então, utilizando a cruz, é muito importante para o goleiro que é grande. Por que é muito importante? Tanto a bola vindo no diagonal, o cara, pô, o cara está chutando a bolinha da diagonal aqui assim. Deu passe, né? Eu sou um goleiro não, estou aqui esperando um chute aqui. O cara deu passe aqui. Muitas vezes eu fazer só isso daqui, ó, já fecho quase toda a porta. Eu sendo goleiro grande. Então, muitas vezes eu não preciso me jogar, igual eu fiz o vídeo de saídas erradas aí do goleiro, virar para o lado, não. Então, sendo goleiro grande, muitas vezes só fazer o gesto da cruz aqui, ó, você já consegue tomar uma bolada. Porque você vai fechar quase o ângulo do gol todo, vai estar deixando um pouquinho a gaveta lá no alto, e o cara vai ter que ser muito bom para chapar na gaveta lá. Beleza? Então, utiliza bem o posicionamento. O cara está chutando um pouquinho de longe lá, não fica muito dentro do gol, não. Dá um, dois passinhos para frente, porque daí você já consegue fechar o gol todo com essa posição sua. Beleza? Quanto mais longe o cara estiver, mais para frente tem que estar. Beleza? Então, se o cara está lá na ala, lá no meio da quadra, lá vindo um contra um, não fico aqui não, paradão, aqui esperando, moscando. Dou dois passos para frente. Já começa a fechar o ângulo com o meu corpo. Goleiro grande. Lembre de não ficar com a postura para baixo, fica com a postura em pé, para pegar com as mãos aqui, e trabalhar as pernas. Tem que ser um trabalho perna. Está com dificuldade, não tem muita reação na perna, coloca os conezinhos, coloca a escadinha lá, começa a fazer trabalho de skip lateral, trabalhe para frente e para trás, passe, para frente e para trás, passe. Isso ajuda você a ter mais contato com a bola com os pés e vai ajudar muito você na hora da defesa também. Beleza? Pegou essa dica? Lembre então, bola próximo do gol, fica em pézão, trabalha as pernas. Um contra um, está chegando perto, utiliza a cruz. Sai na posição da cruz, para fechar mais o ângulo do gol. Está chutando de longe, um passinho para frente, dois passinhos para frente, já fecha o gol todo, já começa a ter essa reação. Beleza, galera? Tamo junto. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Tem alguma dificuldade, comenta aí embaixo aí, fala, pô, Filó, queria mais saber sobre isso, sobre aquilo. Eu vou estar lendo, vou estar comentando. Beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha, ativa o sininho aí, deixa o seu like aí, que o pessoal está mostrando para o YouTube que vocês estão gostando do vídeo e o YouTube começa a mandar para mais gente aí. Beleza? Tamo junto. É nóis. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho